Eu não posso parar O samba me maltrata O samba me domina O samba faz de mim É treca na mão da menina O samba me maltrata O samba me domina O samba faz de mim É treca na mão da menina Eu não posso parar Não, não, 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 eu não posso parar O samba me maltrata, o samba me domina O samba faz de mim, peteca na mão da menina O samba me maltrata, o samba me domina O samba faz de mim, peteca na mão da menina O samba me maltrata, o samba me domina O samba faz de mim, peteca na mão da menina O samba me maltrata, o samba me domina O samba faz de mim, peteca na mão da menina Eu não posso parar Não, não, eu não posso parar Eu não posso parar Não, não, eu não posso parar